Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma receita fácil e deliciosa com batatas. Eu vou começar a nossa receita adicionando uma cebola picada em 500 gramas de carne moída, em seguida a salsinha a gosto, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de páprica, uma colher de chá de pimentão do reino, uma colher de chá de alho, e vou misturar muito bem todos esses ingredientes. Me conta nos comentários qual receita com batatas você mais gosta de fazer, adoraria saber. Agora eu vou cortar 3 batatas em rodelas nessa espessura fina, vou adicionar numa tigela, em seguida vou acrescentar sal e óleo a gosto, e com as mãos vou misturar bem. E antes que eu me esqueça, me conta nos comentários de qual cidade você nos assiste, para eu te mandar um abraço especial. O abraço de hoje vai para a Francisca Gomes de Pernambuco. Fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Em um refratário, eu vou adicionar um fio de azeite, vou espalhar bem com a ajuda de um pincel, em seguida vou adicionar metade das batatas, deixando-as enfleiradas. Vou adicionar a carne por cima. em seguida a outra metade das batatas, e levarei ao forno pré-aquecido, a 180 graus por 45 minutos. Depois que retirei do forno, vou acrescentar salsinha a gosto, queijo mussarela a gosto, fatias de tomate, e levarei ao forno a 180 graus por mais 15 minutos. E está pronta a nossa receita! Olha a delícia que ficou! Eu espero que você tenha gostado da nossa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho